Poucos acreditavam que a equipa fora pudesse resistir à dureza do Rally de Portugal, especialmente aos seus troços de terra. E poucos acreditavam, igualmente, que o francês François Delcour pudesse alcançar entre nós o primeiro triunfo da sua carreira. Enganaram-se os que assim pensaram. O score provaram que também são eficientes na terra e Delcour demonstrou grande maturidade, materializada por um domínio quase total, da primeira à última classificativa. Aqui fica o grande balanço a esta edição do Vinho do Porto, uma das melhores e mais bem organizada e dirigida de sempre, um trabalho que conta com a colaboração do François Delcour. François Delcour cumpriu o que tinha prometido antes do Rally para a estrada. Andar a fundo no asfalto da primeira etapa. No decorrer da primeira secção da etapa inicial, o piloto francês só numa especial de classificação é que não esteve no comando do Rally. Um furlento em campelo obrigou a ceder o comando para o seu companheiro de equipa. No troço seguinte, Serra da Lusã, com 24 quilómetros de extensão, uma especial efetuada a descer e com muitas curvas, Delcour superiorizou-se aos seus adversários e voltou à primeira posição depois de ganhar 10 segundos a Biazion. À chegada a Arganil, e após disputados os 8 troços, o piloto francês tinha 22 segundos de vantagem sobre Biazion e 33 sobre Carlos Sainz. Nas especiais da noite, Delcour voltou a ser o mais rápido, aumentando a diferença para o segundo. No troço do Caramulo, o piloto da Force viria a conhecer os primeiros problemas no Rally de Portugal. Gabriel Kadringer, da FISA, explica como tudo se passou. Eu posso mostrar, esta é a prisa rápida que é usada na Ford. Nós nos branchamos aqui, lá, há duas conexões sobre este T, e ao momento do prélésimento, por razões que não são ainda claras, esta conexão aqui se descerra, e houve uma fluida de essência, 2 ou 3 litros, que se são repreendidas aqui dentro do cofre. A voiture estava na linha de départ da especial, nós l'avamos arrêtada por razões de segurança, nós l'avamos, com o equipagem, serrer a conexão, não levamos o sas que restam no compartimento, mas nós preferimos ter também os mecanicistas do time, que vêm a recontrolar, para ser seguros que a voiture possa repreender a cursa em condições de absoluta segurança. Devido aos referidos problemas, Delecourt não pôde efetuar a especial do caramulo, vindo a organização do rally anular, e muito bem este troço. Também na noite de quarta-feira, o público não esteve bem. Com a enorme força de tempo que existia entre McRae e Delecourt, os espectadores que se encontravam na classificativa de freita, acabaram por perder a paciência, e numa atitude menos digna, arremessaram alguns objetos aos concorrentes. Não foi só a Fançois Delecourt que esteve em plano de evidência no decorrer da primeira etapa. Andrea Guini, ao volante de um lance e a Delta Integral, é um carro em fim de carreira, andou sempre nos limites para não perder muito tempo para o comandante. No final da primeira secção, a Guini encontrava-se na terceira posição, atrás de Carlos Sainz, na classificação geral. Nas especiais noturnas, o piloto italiano conseguiu ganhar uma posição ao seu companheiro de equipa, terminando a etapa de estrelas Póvoa de Varzina, o segundo lugar, a 38 segundos de Delecourt. Massimo Biazion em Forge Corcozor, que manteve ao longo desta etapa uma luta muito interessante com os dois pilotos do Jolly Club, mas nunca conseguiu andar ao nível de Delecourt em carro idêntico. À chegada à Póvoa, Biazion encontrava-se na quarta posição, a 43 segundos do seu companheiro de equipa, e a somente 3 de Sainz, e a 5 de Aguini. Tudo estava em aberto, na luta pela posse da segunda posição. Alessandro Fiori, ao volante de um lance e a Delta Integral e da equipa Astra, esteve muito discreto na etapa Estoril-Póvoa. O filho de Cesare Fiori foi regularmente o quinto mais rápido, e não teve muitas dificuldades em terminar a etapa nessa posição, com 38 segundos de vantagem sobre Kenneth Eriksson. O piloto da Mitsubishi chegou a estar muito perto de Alessandro Fiori, mas como é sabido, Kenneth Eriksson não morre de amores pelas especiais de asfalto, conseguindo mesmo assim concluir o percurso inicial na sexta posição, à frente do seu companheiro de equipa. Armin Schwarz, também Mitsubishi Lancer, não teve a sorte pelo seu lado. Uma jante partida inexplicávelmente no segundo troço do dia, monte junto, obrigou o piloto alemão a perder muito tempo para os mais rápidos. Mas não foi só Schwarz que teve alguns precalços na etapa inicial. Mark Wallen, ao volante de um Subaru Legacy, também se atrasou logo no gradil, devido a problemas num semieixo do seu carro. O seu companheiro de equipa não teve melhor sorte. Para além de problemas na transmissão, ainda teve de efetuar parte da extensa especial da Serra da Lausanne, com os pneus dianteiros furados. Entre os pilotos portugueses, Fernando Pérez foi o mais rápido na primeira etapa, terminando-a no décimo lugar à frente de Jorge Bica. O piloto da Duriforte não conseguiu evitar um peão na especial de abertura da edição de 93 do Rally de Portugal vindo do Porto. A partir deste momento, Jorge Bica teve de se aplicar a fundo. Chegou a estar a 30 segundos de Fernando Pérez. Mas o piloto do Ford, nas especiais noturnas, foi mais rápido e ganhou-lhe cerca de um minuto. A dupla Jorge Bica-Joaquim Capello, em lance integral EHF, terminou a etapa na décima primeira posição, a 8 minutos e 6 segundos, de François Delacour. Na luta pelas duas rodas motrizes, Bruno Tiri, ao volante de um Opel Astra, e José Carlos Macedo, em ano o trio, dominaram os acontecimentos. Depois de cumpridos 12 troços, apenas 10 segundos separavam os dois pilotos. O terceiro melhor da Fórmula 2 era Emil Triners, no resistente Skoda Favori. No grupo de produção, Alessandro Fassina, em mazo da 323, manteve ao longo da etapa uma interessante luta com António Coutinho. À chegada à Póvoa, Fassina era o primeiro com 30 segundos de vantagem sobre o piloto português. O primeiro comandante deste agrupamento foi Rui Madeira em Fora, mas um excesso na especial de Campelo colocou-o fora de prova. Pelo caminho ficou ainda Jorge Recalda e Alância, enquanto Carlos Menem, em carro idêntico, se encontrava muito atrasado. José Miguel também abandonou a prova muito cedo, devido a um acidente na ligação do primeiro para o segundo troço. Classificação no final da primeira etapa, primeira posição para François Dédacour, depois André Aguini, Carlos Sainz, Miki Biazion e Alessandro Fiorio. Entre as duas rodas motrizes, Bruno Tiri era o comandante, enquanto no agrupamento de produção, Alessandro Fassina ocupava a primeira posição. Entre os pilotos portugueses, Fernando Pérez era o primeiro, seguido de Jorge Bica, José Cas Macedo, António Coutinho e Paulo Meirelles. Depois do domínio de Délécour na primeira etapa, esperava-se uma reação da parte de Carlos Sainz e Máximo Biazion com a entrada do rally nos pises de terra. Mas o piloto da Força estava atento. François Dédacour iniciou a segunda etapa ao ataque, vencendo em Losada, exerco com Macra e Aguini, efetuando ainda um bom tempo em Santa Quitéria. A maior experiência dos seus adversários nos troços de Faf impossibilitou a continuação deste domínio, sobressaindo então as atuações de McRae e Biazion. Na especial de Vieira do Mínio, Délécour voltou a ganhar, mantendo um ritmo vivo nos restantes troços. No final desta etapa, o piloto francês tinha ampliado a sua vantagem em somente 2 segundos relativamente ao seu companheiro de equipa e 32 em relação a Carlos Sainz. A saída da Póvoa de Varzim, Máximo Biazion era o quarto da geral. Atacou, mas o seu forte andamento não lhe permitiu ganhar tempo em relação a Délécour, embora superasse na classificação geral os dois lances de Aguini e Carlos Sainz. No final da segunda etapa, Máximo Biazion referiu que havia ainda pequenas afinações a realizar no seu carro. Carlos Sainz em lance e esperava atacar o primeiro lugar ocupado por François Délécour. Mas tal não aconteceu, pois desde a primeira classificativa que o piloto espanhol começou a ceder tempo para o esforço. Uma situação que se gravou ao longo da segunda etapa com um toque dado na especial de Arcos Portela que lhe quebrou um morto de dois. Por fim, na classificativa de Ponte de Lima viria a realizar um peão perdendo mais uns preciosos segundos. Mantendo o andamento regular mas ao mesmo tempo rápido André Aguini atingiu a prova em quarto lugar a somente um segundo o seu companheiro de equipa. Tanto Aguini como Sainz tiveram problemas de pneus nesta etapa. Baixando o ritmo em relação aos pisos de asfalto Alessandro Fiorio manteve mesmo assim o quinto lugar da geral perdendo no entanto mais um minuto e 38 segundos para o comandante da prova. Da segunda etapa Kenneth Eriksen tinha uma vantagem de 18 segundos sobre o seu companheiro de equipa Armin Schwarz mas na ligação para o primeiro troço iria ficar isolado nos 6 lugares uma vez que o piloto alemão se despistou devido a um problema de travões no seu Mitsubishi. No fim da etapa o lugar de Eriksen era ameaçado por Marco Allen que recuperando 33 segundos se encontrava a apenas 6 do seu adversário na luta pela posse da 6ª posição. Allen demonstrava a sua habituação ao cabo aumentando cada vez mais o seu ritmo. Embora já bastante atrasado Colin McRae confirmava a superioridade dos Subaru nos pisos de terra vencendo 5 troços e revelando-se o piloto mais rápido da etapa recuperando 11 segundos em relação a Françoada de Coupe. Durante este dia Jorge Bica ascendeu ao lugar de melhor português beneficiando os problemas do seu adversário Fernando Pérez embora se estivesse atrasado em Lousada devido a um engano de um comissário de pista que o mandou parar quando ainda faltava cumprir uma volta. O atraso de Fernando Pérez verificou-se logo em Lousada quando o senhor Forscore esteve parado durante 2 minutos na primeira especial do dia. O carro na especial da Lousada simplesmente parou e eu tive que sair do carro fui às bombas de gasolina ver se realmente havia alguma coisa de mal penso que não e entretanto o carro começou novamente a trabalhar e nós continuamos. Continuaram mas por pouco tempo. Ao tentar recuperar a diferença que tinha para Bica Fernando Pérez atacou forte mas esta recuperação iria terminar num despiste que o levaria à desistência. Nós devemos ter qualquer coisa partida no carro mas penso que ou algum diferencial o carro vinha-se a passar muito traseiro nós devemos ter vindo mais devagar. Tentamos não perder tempo e o que aconteceu? O carro passou-se completamente traseiro tocamos de frente na barreira e o carro captou. Os estragos são bem visíveis nos cores de Fernando Pérez. José Cás Macedo iniciou a etapa ao ataque tentando reduzir a diferença de 10 segundos que tinha para Bruno Tirir. Tudo ficou mais fácil para Macedo quando o piloto belga penalizou 14 minutos com problemas no alternador do seu carro. Sem grandes dificuldades Alessandro Fassina o comandante da produção realizava uma prova calma dozeando o seu andamento de forma a controlar os adversários e a poupar o Mazda. À saída da Póvoa António Coutinho tinha o atraso de 17 segundos para o líder do grupo mas viria a perder mais 30 ao longo da etapa devido à sua falta de habituação ao score em pisos de terra. Para a classificação do troféu Citroën AX só contavam as duas primeiras etapas deste rally de Portugal. Carlos Torres dominou totalmente os acontecimentos tendo os seus principais adversários desistindo. Classificação no final da segunda etapa primeira posição para François Delacour depois Miki Biazion Carlos Sainz André Aguini e Alessandro Fiorio. José Cas Macedo ocupava a primeira posição na Fórmula 2 enquanto Alessandro Fassina era o líder no agrupamento de produção. Entre os pilotos portugueses Osbic era o primeiro seguido por José Cas Macedo António Coutinho e Paulo Meireles e Bento Amaral. E foi com este estado de espírito que François Delacour iniciou a terceira etapa. A meio da mesma um piloto francês começou a sentir alguns problemas de aquecimento no motor do seu carro. Os técnicos da Fórmula numa primeira fase não conseguiram solucionar o problema o que trouxe mais preocupações para Delacour já que na última classificativa da etapa o motor começou a falhar. Foi preciso esperar pela última assistência do dia para se descobrir que se tinha partido um cachimbo de vela o que deixava o propulsor a funcionar em três cilindros. Tudo não tinha passado de um grande susto para a dupla Delacour-Cratalupe. Máximo Biazion que se ressentiu nesta etapa da lesão contraída no dia anterior aproveitou da melhor forma os problemas do seu companheiro de equipa para reduzir a desvantagem que tinha para Delacour. No final da etapa 36 segundos separavam os dois pilotos da Ford que uma vez mais tinham dominado a concorrência. Carlos Sainz que largou da polva de Varzinha um minuto e 12 segundos de Delacour começou o dia ao ataque. No especial de Monti a sorte não quis nada com o espanhol. Quando seguia em quinta velocidade o lance de Sainz subiu uma barreira e acabou por captar. Carlos Sainz e Luís Moia deram cinco voltas completas o que destruiu o lance do Jolly Club. Estas imagens ilustram bem a violência do despiste sofrido por Carlos Sainz e Luís Moia. A dupla espanhola felizmente não teve nenhum problema físico apenas Carlos Sainz se mostrava um pouco combalido. com a desistência de Carlos Sainz Cláudio Bortoletto diretor desportivo do Jolly Club ordenou ao segundo piloto da equipa André Aguini para reduzir o andamento. A escuderia italiana precisava de pontuar em Portugal e Cláudio Bortoletto não quis arriscar-se. Aguini a partir deste momento tinha como única preocupação levar o seu carro até ao final do rally. Depois da desistência de Carlos Sainz André Aguini perdeu mais 40 segundos para François Delecourt. Marco Allan ao volante de um Subaru Legacy esteve imparável na terceira etapa vencendo vários especiais. Sétimo classificado no início do dia o penta vencedor do rally de Portugal terminou a etapa na quarta posição. Alessandro Fiorio em Lancia e Kenneth Eriksson em Mitsubishi continuaram a luta pela posse do quinto lugar. À chegada a Viseu o piloto da Astra tinha somente seis segundos de vantagem sobre Kenneth Eriksson. Colin McRae também realizou uma etapa cheia de gata vencendo-o algumas especiais de classificação e não fosse o atraso sofrido logo no primeiro dia de prova o jovem britânico poderia ocupar-se outra posição. João Esbica manteve a primeira posição entre os pilotos portugueses embora com alguns problemas de caixa de velocidades no seu Lancia. Na luta pela liderança do agrupamento de produção Alessandro Fassina e Mazda conseguiu ganhar alguns minutos ao seu principal adversário António Coutinho. Coutinho que vinha mantendo ao longo desta etapa uma luta acesa com o piloto do Mazda viu o seu andamento condicionado em virtude de problemas surgidos na suspensão do seu Fars. O piloto de Marco Canaves finalizou quatro minutos à entrada de Nogueira e atrasou-se bastante. Na luta pela supremacia nas duas rodas motrizes ou Fórmula 2 se preferirem José Carlos Macedo o levava de vencida Bruno Tiri que não tinha o seu Opel nas melhores condições. Só que em plena classificativa de Abu Moreira a caixa de velocidades do Renault Clio partiu-se e obrigou o piloto português a abandonar-se. Para surpresa geral era Emil Triner em Skoda o comandante da Fórmula 2 à chegada à Viseu. Classificação no final da terceira etapa primeira posição para François Delacour depois Miki Biazion André Aguini Marco Wallen e Alessandro Fiorio. Alessandro Fassina era o primeiro no grupamento de produção enquanto Emil Triner comandava a Fórmula 2. Entre os portugueses Jorge Bica ocupava a primeira posição seguido por António Coutinho Ramiro Fernandes Ferreira da Cunha e Pedro Azeredo. De toda forma devíamos continuar a atacar. O rally era ainda longo e não decidíamos concentrar porque 1 minuto 20 minutos o Ragnar não era suficiente. Miki e eu continuamos a atacar no Arganil e no Arganil eu que fiz o melhor tempo. A partir desse momento as coisas tudo foi jogado. Com o melhor tempo obtido na especial de Alvoco das Várzeas onde Delecourt não conseguiu evitar um toque em duas espectadoras a questão da vitória no rally estava resolvida. O piloto francês acabou por beneficiar do pox que levantou com a sua passagem e que prejudicou o seu companheiro de equipa. Até ao final da etapa o comandante da prova não teve mais nenhum problema e obteve para seu contentamento a primeira vitória em um rally. Máximo Biazion saiu de Viseu para a última etapa com somente 36 segundos de desvantagem para Delecourt. Na especial de abertura tudo ficava definido. Devido ao poque se levantou com a passagem de Delecourt Biazion cedeu 14 segundos ao comandante. A partir deste momento os responsáveis da equipa britânica deram ordens aos pilotos para estes manterem as posições. Andrea Aguini continuava a sua tarefa de levar o lance até ao Estoril para que o Joli Club pudesse marcar os primeiros pontos no Mundial. O piloto italiano ao manter um andamento cauteloso mas sempre atento aos ataques de Allen viria a perder mais algum tempo para os homens da força. Marco Allen foi também um dos pilotos que ao perceber-se que existia muito pó nas especiais de Erganil preferiu não arriscar e levar o seu Subaru até ao Estoril na quarta posição à frente de Kennedy. O piloto da Mitsubishi conseguiu bater o seu grande adversário neste Rally de Portugal. Alessandro Fiorio acabou por perder-se a quinta posição para a Ericsson no decorrer da última etapa da prova. Alessandro Fiorio em lance aqui agora vemos nas imagens. Foi uma luta interessante entre Ericsson e Fiorio que só terminou quando o Rally chegou a Lisboa. Colin McRain subaru esteve igual a si próprio no derradeiro percurso do Rally. Na especial de Alvoco das Várzeas saiu da estrada danificou o seu carro e cedeu mais alguns minutos aos pilotos que se encontravam à sua frente. Jorge Bica terminou o Rally na melhor posição entre os pilotos portugueses oitavo lugar em geral. Com este resultado o piloto da Dura e Forte deu um grande passo em frente na conquista do título nacional. Estes dois últimos dias foram chatos porque tive que andar muito devagar e não era isso o objetivo que eu trazia para o Vinho do Porto mas estou muito satisfeito. No grupamento de produção Alessandro Fassino não teve muitas dificuldades na derradeira etapa do Rally limitando-se a levar o Mazda até à chegada o mesmo sucedendo com Bruno Tiri em Opel Astra que foi o vencedor entre os carros de apenas duas rodas o piloto belga ficou ainda mais tranquilo no comando da Fórmula 2 quando Emil Triner em Skoda saiu da estrada e abandonou. Pavel Siverado também em Skoda foi segundo na Fórmula 2. Mesmo com problemas de suspensão no Ford Scores António Coutinho manteve na quarta etapa o segundo lugar no agrupamento de produção e conseguiu terminar na mesma posição entre os pilotos portugueses. Rissine de Riannau concluiu a prova no décimo terceiro posto e venceu a Taça das Senhoras. Enquanto Ramiro Fernandes ao volante de um Lancia terminou a competição no décimo quarto lugar terceiro entre os portugueses. Ferreira da Cunha em Audi conseguiu mais uma vez levar o seu carro a Bom Porto e acabou o rali no décimo posto a geral quarto classificado entre os pilotos nacionais. Pedro Azered em Peugeot concluiu a prova atrás de Ferreira da Cunha e obteve o quinto lugar na classificação dos pilotos portugueses. Classificação final do Rally de Portugal primeira posição para François Dédacur depois Miki Biazion André Aguini Mark Wallen Kenneth Rickson Alessandro Fiori Colin McRae Jorge Bica Alessandro Fassina e Bruno Thierry. No Mundial de Pilotos François Dédacur é o primeiro com 35 pontos depois Máximo Biazion e Yuba Cancunan. em termos de campeonato do mundo de 1993. No Mundial de Marcas a Toyota ocupa a primeira posição com 40 pontos depois seguem-se a Ford com 37 a Mitsubishi com 33 a Subaru com 26 e a Lancia com 14. No campeonato nacional de ralís Jorge Bico ocupa a primeira posição Pedro Azered é o segundo Ramiro Fernandes o terceiro o quarto é António Plutinho e na quinta posição Ferreira da Cunha. Abertura